Folhados glacés deliciosos e muito fáceis de fazer, vamos lá! Eu usei duas massas folhadas retangulares às quais retirei o papel e dividi em 32 retângulos mais pequenos que coloquei num tabuleiro forrado com o papel que aproveitei. Convém deixar um pequeno espaço entre os retângulos. Para o glacé, numa tigela coloquei 100 gramas de açúcar em pó e 23 gramas de clara de ovo que misturei no início com uma colher e depois com a ajuda da batedeira até ficar bem cremoso. Em seguida, com um pincel, espalhei uma camada de glacé por cima de cada retângulo de massa folhada. Depois, coloquei um pouco de doce de morango na peneira para retirar os grumos. Coloquei a geleia num saco onde fiz um pequeno corte e espalhei por cima do glacé da seguinte forma. Podem usar qualquer geleia ou compota da vossa preferência. Levei-os ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 30 minutos. E estão prontos os folhados, conhecidos em Itália por Sfogliatine glasate.